Agora, por que advogado? O direito acaba estando muito presente na nossa vida. A gente aprende direito criminal pela porta dos fundos. Você vai vendo os BO acontecendo na quebrada, vai falando sobre os artigos, vai aprendendo a somar a pena, a contabilizar a pena. A gente faz a dosimetria já dentro da cadeia. A questão sociológica que o rap debate, a maneira que vocês batem de frente com o sistema, com as questões sociais, tem muito a ver com o direito. Morou, fomos lá, fizemos, depois entramos na faculdade e marcha. Fomos que fomos, lutamos contra tudo e todos lá.